É com grande honra que convidamos à mesa nosso primeiro candidato, Eduardo Suplicy. Nós destacamos e agradecemos aqui a presença da doutora Ivete Senise Ferreira, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, doutora Talula Carvalho, diretora da Mulher Advogada e conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, e doutor Leandro Caldeira Nava, vice-presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB de São Paulo. Para promover a abertura desse primeiro encontro, com a palavra, doutor Marcos da Costa. Bom dia a todos. Quero registrar essa iniciativa conjunta da Advocacia, OAB, Associação dos Advogados e Institutos Advogados, da magistratura, através da PAMAIS. Eu faço aqui uma saudação especial ao querido presidente Jaime de Oliveira Neto, do Ministério Público, e aqui representado pela Associação Paulista do Ministério Público. E faço uma saudação especial também ao nosso querido amigo, o presidente Felipe Locke. Nesse momento, dando sequência a debates que se iniciaram semana passada, com os candidatos a governador de São Paulo, todos aqui compareceram, e hoje iniciamos essas manifestações dos candidatos ao Senado, fazendo com que a Justiça de São Paulo entre de forma definitiva no palco dos debates eleitorais. E quero aqui saudar, agradecer e dizer que a Ordem está honrada por receber a presença do nosso senador, hoje na condição de candidato, Eduardo Suprisci. Suprisci, nascido em São Paulo, em 1941, formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, uma carreira acadêmica bastante expressiva, com doutorado, mestrado e doutorado em economia, primeiro na faculdade de Michigan, State University, e pós-doutorado em Stanford. Eduardo Suprisci é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o que ocorreu em 1982, suas primeiras eleições disputadas para a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado, no início da década de 1980, o primeiro cargo eleitivo que alcançou foi o vereador da Senada de São Paulo, em 1988, em 1990, chegou ao Senado pela primeira vez e agora busca o quarto mandato consecutivo naquela Casa Legislativa. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, registro aqui diretores da Ordem, da PAMAGES e da Associação do Ministério Público, e espero que nós possamos, ao cabo, decidir a ter compromisso dos candidatos para com a Justiça e que isso sirva também de elemento na formação da convicção do eleitor no dia 5 de outubro, no momento de escolha de quem será o futuro representante de São Paulo no Senado Federal. Nós destacamos e agradecemos a presença da Juíza Vanessa Ribeiro Matheus, diretora financeira da PAMAGES. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do Juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da PAMAGES. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do senador Eduardo Suplicy, que recentemente esteve também na PAMAGES, numa visita e numa palestra que fez a diretoria, ao Marcos da Costa, nosso presidente, grande presidente da Ordem, dos advogados, que tanto têm trabalhado aí pela Justiça, e também pelo Felipe Locke, o nosso colega e parceiro aí do Ministério Público. Na semana passada, como já foi destacado, nós tivemos um excelente evento, dois dias de eventos, ouvindo os candidatos ao governo, e hoje, durante todo este dia, praticamente terminaremos com todos os candidatos ao Senado. E isso, também o Marcos da Costa já destacou, foi uma iniciativa única, conjunta, e a primeira vez, quero crer que daqui para frente isso vai se repetir em todas as eleições, colocando a Justiça na pauta do debate dos candidatos. Isso é muito importante. Houve uma seleção, nós fizemos uma seleção, são cinco ou seis temas bem definidos, grupos de estudos que se debruçaram sobre isso pela Ordem, pelo Ministério Público e pela magistratura, temas que, então, entendemos como aqueles mais importantes. Destacou-se também como uma característica desse evento o fato de todos os candidatos terem o mesmo tempo para falar, independentemente do tamanho de seu partido, de sua bancada. Todos falam sobre o mesmo assunto, com o mesmo tempo, e, ao final, eles terão cinco minutos para discorrer sobre aqueles temas de seu maior interesse. Então, agradeço a presença de todos, em nome da PAMAGES, da nossa diretora também aqui presente, e desejo aí um dia excelente de debates aqui nesta Casa, no interesse da Justiça. Muito obrigado. Para dar as boas-vindas, em nome da Associação Paulista do Ministério Público, com a palavra, seu presidente, doutor Felipe Locke Cavalcante. Bom dia a todos. É com imenso prazer que retornamos a esse trabalho, um trabalho pioneiro, um trabalho importantíssimo, e em nossa homenagem especial ao Marcos da Costa, presidente da OAB, ao Jaime Martins Oliveira, presidente da APAMAGES, e digo a todos que é um prazer muito grande vermos as três instituições aqui unidas, a OAB, a magistratura e o Ministério Público, unidos no objetivo de fazer a justiça efetiva para a sociedade. E um prazer muito grande receber o senador Eduardo Suplicy, com quem tivemos um convívio muito bom, muito profícuo, quando estive por quatro anos no Conselho Nacional de Justiça. Uma honra recebê-lo aqui neste evento conjunto. Quero dizer a todos que, para nós, é muito importante que o tema justiça seja debatido, que exista integração entre Ministério Público, magistratura e advocacia, pois só assim a justiça poderá efetivamente realizar o seu trabalho em prol da sociedade. E nada melhor do que colhermos um compromisso com todos os candidatos, todos os candidatos ao Senado, para que o futuro senador por São Paulo possa ter uma visão e uma preocupação a respeito dos problemas que nos afligem. Muito obrigado a todos, desejo um ótimo dia. Candidato Eduardo Suplicy, o senhor terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos. A indispensabilidade do advogado para a justiça, democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do Poder Público, sistema carcerário e justiça estadual e o pacto federativo. O senhor será avisado quando faltarem dois minutos para o término de sua exposição. Após 20 minutos para falar sobre a pauta proposta, o senhor terá mais cinco minutos para as suas considerações finais sobre temas de livre escolha. Mais uma vez, o senhor será avisado quando faltar um minuto para o término de sua fala. Nós informamos que durante toda a explanação do candidato, não será permitida a manifestação da plateia. Não haverá perguntas e nem debates. Ao final da apresentação, o candidato concederá uma entrevista ao vivo e exclusiva, transmitida pelos sites da OAB, a PAMAGES e a PMP. Candidato Eduardo Suplicy, convido-o a vir à tribuna. O senhor tem 20 minutos a partir de agora para apresentar suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta. Para dar gentileza, me dá aquela relação dos temas, porque eu estou os conhecendo agora. Senhora Ivete Zenize Ferreira, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, agradeço o convite do presidente doutor Marcos da Costa, que precisou se azentar um pouco da sessão de São Paulo, e também ao excelente senhor juiz Jaime Martins de Oliveira, presidente da PAMAGES. Muito obrigado pelo convite já feito na PAMAGES e, novamente, para estar aqui, doutor Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação São Paulo do Ministério Público. Agradeço mais uma vez a atenção dos senhores. Doutora Talula Carvalho, conselheira sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, prezados advogados, magistrados e membros do Ministério Público que aqui estão. A indispensabilidade do advogado para a justiça é fundamental que nós possamos sempre ter o direito consagrado na nossa Constituição do mais legítimo direito de defesa e, obviamente, os advogados constituem aquela pessoa que pode efetivamente exercer esta função e também reconhecida por todos em nossa história e por pessoas que poderíamos ressaltar, desde Rui Barbosa até o professor Dalmo de Abreu Dallari, pessoas que só têm significado essa profissão de advogado, de pessoas formadas em justiça. Sobre a democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, conhecem todos que eu sou autor de proposição para que todos os presidentes e vice-presidentes dos tribunais federais e estaduais, os órgãos da justiça, tenham eleições diretas. Isso foi uma proposição que eu abracei, vinda das próprias entidades representativas dos magistrados e dos juízes e tenho batalhado por isso. Então, é com alegria que me sinto um representante que, às vezes, posso até ter alguma divergência com respeito às proposições dos magistrados e eu já vou falar delas, mas, neste ponto, pelo menos, mais do que afinidade, eu me tornei um autor da proposta que têm todos colocados. Sobre a autonomia orçamentária, aqui, se o entendimento é... Aqui, eu precisaria saber a autonomia orçamentária com respeito a que propósito, por exemplo, poderíamos estar levando em conta, se aqui for este o tema, que o Congresso Nacional recentemente aprovou que o conjunto de emendas apresentadas pelos parlamentares têm agora a obrigatoriedade de serem levadas em consideração. Mas, se for uma questão relativa à possibilidade de contingência, sempre o Poder Executivo tem, diante de situações, a possibilidade de estar contingendo. Agora, se for autonomia orçamentária do quê? Das entidades, tais como as que estão aqui representadas, a autonomia orçamentária dos tribunais. Eu acho que, uma vez definida a proporção do orçamento que vai para os órgãos da Justiça, é preciso se avaliar que, sim, cabe justamente aos órgãos da Justiça ter a sua autonomia para definir o que melhor será em termos dos gastos, quais são as suas necessidades. Com respeito aos precatórios, avalio que é importante que sejam as demandas de precatórios normalmente colocadas para que os que têm direito aos precatórios, que possam ser levados na devida consideração, mas nós sabemos que, ao longo desses últimos anos, muitas vezes, o orçamento tanto de municípios, quanto de Estados, quanto da União, se, diante do volume tão grande de precatórios, precisaram definir alguma norma para que o montante de precatórios a serem pagos não fossem atingir até a possibilidade dos, por exemplo, dos orçamentos municipais poderem prover o mínimo necessário para o atendimento das necessidades vitais daquela população. Eu conheço municípios, a história de municípios, posso falar, por exemplo, o prefeito de Santo Antônio do Pinhal, na gestão anterior, José Augusto de Guarneri Jereira, foi surpreendido no início da sua gestão com a obrigação de pagar um volume de precatórios e, especialmente, de algumas ações que foram colocadas e que foram objeto da responsabilidade de administrações passadas e, de repente, aquilo caiu como uma obrigação para ele e não fosse um melhor entendimento, ele teria inviabilizado a própria necessidade de pagar os professores, o necessário para o funcionamento das suas escolas, dos seus postos de saúde e assim por diante. Então, acho que há limites sobre o que pode ser feito do ponto de vista do bom senso para uma comunidade. Então, acho que isso tem que ser levantado, isso. Sobre a litigiosidade do poder público, acho que aqui, quando houver alguma... Eu aqui vou pedir, sinceramente, para que vocês me derem uma palavra, um momento de esclarecimento para que eu possa melhor definir isso. Quero dizer que eu não fui consultado antes, não me foi dada essa lista anteriormente, mas o que é que vocês querem dizer exatamente por litigiosidade do poder público para que eu, então, possa dar a resposta mais adequada. A nossa preocupação, senador, diz respeito ao grande volume de processos envolvendo a administração. Hoje são quase 100 milhões de processos em trâmite no judiciário. Então, essa é a nossa preocupação. Eu acho que aqui cabe a nós, membros do legislativo, conhecer muito bem a natureza do problema, do volume tão grande de processos que são analisados pelo poder judiciário e, de tal maneira, a nós provermos as condições, porque acho que cabe ao poder legislativo, por exemplo, estar definindo o que será destinado ao poder executivo, ao poder legislativo propriamente, ao poder judiciário. E cabe a nós darmos as condições efetivas para que o poder judiciário realize a sua função bem feita, assim como nós também temos que realizar bem feitas as nossas funções de bem representar o povo, fiscalizar e legislar. E temos que ter os instrumentos para isso, então, acho que é preciso que cheguemos ao bom senso. Nós não podemos estar indo além da conta para qualquer dos poderes e, com respeito ao... Eu vou voltar a esses temas todos, quando falar agora dos outros temas. Sobre o sistema carcerário, quero aqui ressaltar, nós estamos hoje vivendo um sistema carcerário tanto no estado de São Paulo, como em diversas unidades da federação, que, em geral, o sistema carcerário está superlotado e com condições que, muitas vezes, são degradantes e não são suficientes, sobretudo para o objetivo de estarmos podendo recuperar e transformar aquelas pessoas. Eu acredito muito no ser humano, não vejo, por pior que seja, a condição. É claro que, às vezes, temos um rapaz como esse que foi, ainda esta semana, foi preso outra vez por ter cometido um bárbaro assassinato, depois de ter sido solto há, acho que há um ano e tanto, e agora comete outro assassinato e, em função, muito provavelmente, do seu desequilíbrio mental. Mas eu quero lhes dizer o quanto que eu acredito na possibilidade de seres humanos se recuperarem, se transformarem. São muitos os casos nesta direção. Então, aquela entidade no Rio de Janeiro, liderada pelo José Júnior, tem sido um exemplo de pessoas que têm conseguido se recuperar. Às vezes, a pessoa novamente cai em alguma atividade de delito, não se sabe ainda exatamente o que aconteceu anteontem, mas um dos que, depois de 17 anos preso, tinha sido recuperado e estava trabalhando naquela entidade com uma remuneração de R$ 2.500. Não se sabe bem a causa, mas eu li no noticiário ontem no Globo porque esse rapaz foi assassinado lá no meio da favela. Não se sabe ainda se ele tinha voltado ao crime ou não, ou se era por uma ação. Mas eu gostaria muito de até sempre estar ouvindo as proposições das entidades que aqui me convidam nos debates ali sobre o Conselho Nacional de Justiça. Eu sempre tenho perguntado a respeito da ampliação das formas de penas alternativas. Eu acredito muito na possibilidade de pessoas poderem se recuperar e, inclusive, no que diz respeito a um dos temas muito em debate hoje, a questão da diminuição da idade da maioridade penal. Eu considero que se trata de uma cláusula pétrea que não devemos modificar, mas é possível fazer modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente e, sobretudo, prever a possibilidade de um jovem adolescente que tenha cometido um crime hediondo e que ele possa, então, permanecer mais tempo sobre condições de, sobretudo, medidas socioeducativas que possam efetivamente contribuir para que ele seja transformado, tenha toda a condição de se transformar. mas eu gostaria muito de... Tenho sempre nas arguições sobre todos os membros que são designados para os superiores tribunais e também os que são designados para o Conselho Nacional de Justiça. Sim, variávelmente, uma das minhas perguntas tem sido como é que o senhor ou a senhora acreditam que seja possível melhorar as condições de recuperação dessas pessoas para que eles possam não apenas ficar, quer dizer, ao invés de ficar tanto tempo ali trancafiados no sistema carcerário, cujas condições muitas vezes são verdadeiras escolas de maior criminalidade, que possam essas pessoas terem a oportunidade de realizar ações mais diversas. Eu imagino que um jovem que tenha cometido algum crime grave, ele certamente terá pendores para alguma... e vocação para algum caminho alternativo. Se ele souber, por exemplo, português, história, geografia, ou o que seja, ele poderá, eventualmente, aprender mais ainda durante algum tempo naquele estabelecimento, seja uma fundação casa, seja o que for, mas para daí, então, realizar ações como educacionais. Se a pessoa, se o jovem for uma pessoa que souber como trabalhar em construção civil, ele poderá, então, ser destinado à construção de escolas ou de hospitais e assim por diante. Se ele, hospital das clínicas ou qualquer hospital na periferia de nossas grandes metrópoles, e ali realizar um trabalho como enfermeiro. Estou dando três exemplos de como que eu acredito na possibilidade. Acho que em muitos países se utiliza muito a forma de pena alternativa, e eu acho que nós devemos desenvolver isso e entidades como a para as quais eu estou falando podem muito nos ajudar a melhor escrever uma melhora da legislação prevendo estas possibilidades. Eu, pelo menos, muito acredito nisso. Sobre a justiça estadual e o pacto federativo, bem, eu acho que é importante que nós tenhamos, se for isso que eu estou entendendo, que nós temos hoje, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todas as suas organizações e em diversos municípios também, a forma de organização, temos a justiça federal. Agora, acho que é importante, sobretudo, que qualquer pessoa que tenha cometido algum delito, alguma falta de qualquer natureza, tenha a oportunidade completa de defesa e nos níveis de justiça, seja primeiro aqui ao nível do Estado e depois ao nível da União, com o direito de solicitar um novo exame da matéria até a última instância, e isso está assegurado em nossa instituição. Mas eu gostaria, tendo falado sobre estes assuntos, expressar também, no sentido geral, de como eu acredito que nós precisamos, no Brasil, elevar o grau de justiça na sociedade. Para elevar o grau de justiça na sociedade, nós precisamos levar em consideração aqueles instrumentos de política econômica que vão assegurar a elevação do grau de justiça. Quando abolimos a escravidão, certamente elevamos o grau de justiça. Se nós provermos as boas oportunidades de educação para todos os meninos e meninas, todos os jovens, para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, estaremos elevando o grau de justiça. Se, num país ainda com tamanha desigualdade na distribuição da renda e da riqueza, inclusive fundiária, realizar a reforma agrária com uma velocidade adequada, é muito importante estarmos estimulando as formas de microcrédito e de crédito para a agricultura familiar. É um outro instrumento importante para elevar o grau de justiça. Estimular as formas cooperativas de produção de economia solidária é um outro instrumento de grande relevância. Eu, por exemplo, apresentei um projeto sobre a lei de sociedades cooperativas, justamente para estimular as formas cooperativas de produção, e tenho muito me empenhado para sempre estar estimulando as cooperativas. E, dentre outros instrumentos, também está a garantia de uma renda para todas as pessoas. E eu gostaria de utilizar os meus cinco minutos de conclusão para me estender um pouco mais sobre a relevância de como realizarmos aquilo que já é lei. Eu acredito que todos aqui na UAB conhecem a Lei 10.835, de 2004, e eu avaliei que deveria deixar aqui. Eu era capaz de já ter dado aos senhores o meu livro, mas eu vou deixar cinco exemplares aqui para que todos vocês conheçam bem o que é a lei que instituirá, já é. Só falta a UAB escrever uma carta à presidenta Dilma, dizendo que é uma boa ideia, está na hora de criar, como eu sugeri, um grupo de estudos para estudar as etapas da transição do programa Bolsa Família, que tão bons resultados têm alcançado até hoje, até que cheguemos ao dia em que todos nós aqui, todos os brasileiros e brasileiras, inclusive os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, todos teremos o direito de participar, pelo menos um pouco, da riqueza comum de nossa nação, como um direito à cidadania. Terminou o tempo, eu quero obedecer. Ah, não, agora que começa os cinco minutos. Já usei um. Bem, todos sabem bem o que é o programa Bolsa Família. Levante a mão quem sabe dizer todas as regras, por favor, levante a mão, senão eu terei que dizer. Ninguém levantou a mão? Então, eu preciso explicar. Toda a família no Brasil hoje, se a sua renda familiar per capita não alcançar pelo menos R$ 154,00 por mês, tem o direito de receber um complemento de renda, o benefício do Bolsa Família, que é de R$ 77,00, se a renda não alcançar sequer R$ 77,00 per capita por mês. Peço para descontar isso. Mais R$ 35,00, R$ 70,00, R$ 105,00, R$ 140,00 ou R$ 175,00, se na família houver uma, duas, três, quatro, cinco ou mais crianças até 15 anos de 11 meses, mais 42, mais 42, se na família houver um ou dois adolescentes, 16 a 18 anos, condicionalidade, se a mãe estiver grávida, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde até que nasça a criança, para ver como está a sua saúde da criança. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade para realizar as respectivas vacinas na rede pública de saúde. Crianças de 7 a 15 anos de 11 meses têm que frequentar 85% das aulas nas escolas, adolescentes 75% das aulas nas escolas. Hoje há 14 milhões e poucas, hoje há 14 milhões de famílias, correspondendo, se for 3,5 pessoas por família, há 50 milhões, um quarto dos 202 milhões e 700 mil habitantes brasileiros que estão inscritos no Bolsa Família, mas há 19 milhões e 300 mil famílias que recebem até 154, então estamos com 73, 74% da chamada busca ativa que a OAB e todos nós temos, cada advogado, cada cidadão, temos a responsabilidade de, se porventura encontrarmos uma família, um pai e uma mãe que tendo renda até 154 e não estiver recebendo, temos que avisá-la, você vai lá e se inscreva. Mas, um dia nós vamos ter, e já é lei, a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de partilharmos todos da riqueza comum de nossa nação como um direito à cidadania. A ninguém será negado, inclusive aos estrangeiros aqui residentes há 15 anos ou mais. Vantagem, muito mais fácil de compreender como funciona. Segundo, eliminamos qualquer burocracia envolvida, eles têm que saber quanto cada um ganha no mercado formal e informal. Qualquer sentimento de estigma ou de vergonha que a pessoa possa ter de precisar dizer eu só recebo tanto por isso, precisamos tal elemento. Eliminamos também o fenômeno da dependência que diz que quando se tem um sistema que quem não recebe até tanto tem o direito de receber tal complemento, a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, daí recebesse tanto e venha o governo e me retira o que eu estava recebendo naquela atividade, então eu talvez desiste e entre na armadilha do desemprego ou da pobreza. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas qual é a vantagem principal da renda básica da cidadania? Referimos-nos àquilo que a Marte a ser, em Prêmio Nobel de Economia, nos diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. Para aquela jovem que, às vezes, por falta de alternativa para dar o sustento em casa, resolve vender o seu corpo. Para o jovem que, pela mesma razão, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, o dia que houver renda básica de cidadania suficiente para si próprio e para todos na sua família, essa pessoa vai ganhar o poder e dizer, não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, vai colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora poderei aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui que a UAB me proporciona, até que um dia eu encontre uma atividade que esteja de acordo com a minha vocação, com a minha vontade, é nesse sentido, portanto, e com isso eu termino, que vamos aumentar o grau de liberdade e dignidade real para todos na sociedade brasileira. O Brasil é o primeiro país que aprova um projeto nesse sentido, e que eu acredito que será tão importante quando a UAB sugerir à presidenta Dilma, está na hora, vamos implementá-lo, ou a quem for a presidenta ou o presidente do Brasil, está na hora de aplicarmos isso, será tão importante quanto foi a abolição da escravidão e a instituição do sufragio universal. Muito obrigado. Para promover o encerramento dessa primeira apresentação, com a palavra, o juiz Jaime Martins, de Oliveira Neto. Eu quero agradecer novamente o senador Eduardo Suplicy, aqui pela exposição, e destacar, senador, que, a despeito do senhor não ter recebido aí a pauta, e isso foi uma falha pelo qual eu já, em nome das entidades, me desculpo aqui, ocorreu, infelizmente, também, com relação a alguns candidatos do governo, porque isso, provavelmente, são equívocos aí das assessorias de um lado, de outro. Mas, a despeito disso, é importante destacar que o senhor foi um dos únicos, senão o único, a abordar todos os itens. Muitos dos que receberam não fizeram essa abordagem tão pontual e sequencial quanto o senhor fez sobre cada um dos temas, e, por isso, até eu faço esse registro, porque foi importante, porque os temas são realmente importantes para a magistratura, para a ordem dos advogados e para o Ministério Público. Então, eu pedi apenas para fazer esse registro, agradecer, porque o senhor efetivamente abordou todos os temas, além desse tema que lhe é tão caro como a renda básica de cidadania, sobre o qual o senhor também discorreu recentemente lá na APA Marges, e deixou conosco, muito gentilmente, também, este livro sobre o assunto. Para promover o encerramento, eu gostaria de passar para a doutora Ivete, para que ela o fizesse. Aqui, assim como as entidades organizadoras, a OAB São Paulo agradece muito a presença e a manifestação do candidato, nosso primeiro candidato a ser ouvido, candidato ao Senado, senador já, suplici, que aqui comparece para essa manifestação, inaugurando esta sessão, na sua primeira etapa, em que todos os candidatos ao Senado serão ouvidos. Portanto, agradecendo aqui a presença e a manifestação do senador, eu agradeço também a assistência, que aqui veio prestigiar esse evento, e convido-os a permanecer no recinto, porque dentro de alguns instantes nós ouviremos a palavra do segundo candidato a se apresentar, que será Gilberto Kassab. Portanto, está encerrada a sessão, na sua primeira etapa. Gostaria de deixar aos presentes, acho que é suficiente aqui, a cartilha do Geraldo, uma história feliz que sintetiza o que está explicado aqui na Renda da Cidadania, a saída pela porta. E eu vou deixar aqui seis exemplares. A senhora não recebeu ainda, né? Não, ainda não. O senhor já recebeu. Então, o senhor já recebeu? Já. E também para o presidente. Para o presidente, deixando. E vou deixar a critério das três entidades, então. Pois não. Deixar-se por para a biblioteca. E quero também deixar... Eu vou enviar por e-mail para quem possa querer saber. Este tem uma cronologia sobre a minha vida, e tenho aqui a relação de todas as propostas que apresentei nesses 24 anos de Senado e também a relação de todas as emendas que apresentei nos últimos oito anos. Mas isso aqui, inclusive, eu vou pedir a minha assessoria para obter o e-mail para mandar para as três entidades por e-mail, para que todos possam ter acesso a estas informações sobre o meu trabalho no Senado. E agradeço mais uma vez, tanto a UAB quanto a Associação Paulista do Ministério Público e a Associação Paulista dos Magistrados por essa excepcional oportunidade. Muito obrigado. Parabéns. Muito bem, dando sequência aos debates que se iniciaram a semana passada com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Hoje, neste novo dia, um ciclo de debates com os candidatos ao Senado do Estado de São Paulo. O primeiro candidato a falar é o candidato Eduardo Suplicy. Candidato, muito bom dia. Obrigada pela presença. Eu gostaria que o senhor fizesse um resumo da sua palestra. Bom, primeiro quero agradecer muito a PAMAG, a Associação dos Defensores Públicos e a Ordem dos Advogados do Brasil por essa formidável oportunidade de dialogar com os representantes dessas entidades e, sobretudo, de aqui falar dos temas da justiça. Eu procurei ressaltar que um dos meus principais objetivos é justamente de como elevar os graus de justiça, como colocar em prática os princípios de justiça que precisamos sempre estar estudando, tais como os princípios de justiça elaborados por John Rawls em uma teoria da justiça, que nos fala que precisamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que elevem e apliquem, de fato, os princípios de igual liberdade, de diferença e de igualdade de oportunidades. O princípio de igual liberdade nos diz que toda pessoa deve ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, tais como de livre expressão, de ir e vir, de livre associação, de votar, de ser votado, e os outros que estão na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, bem como na nossa Constituição, que devem ser estendidos a todos na sociedade. O segundo princípio é o da diferença que diz que qualquer diferença socioeconômica que porventura exista na sociedade só deve existir se for em benefício dos que menos têm e de maneira a prover igualdade de oportunidades a todos, que é o terceiro princípio da igualdade de oportunidades. Para elevar o grau de justiça e colocar em prática esses princípios, nós podemos, por exemplo, prover a boa oportunidade de educação para todos os meninos e meninas, todos os jovens, para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças. Poderemos realizar a reforma agrária para melhorar a distribuição da riqueza fundiária, elevar as oportunidades de microcrédito, de crédito para a agricultura familiar, estarmos estimulando as formas cooperativas de produção e aperfeiçoarmos os temas de transferência de renda, passando do programa Bolsa Família, que tão bons resultados tem nos dado até hoje, até o dia que chegarmos à renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de partilharmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, a maior vantagem da renda básica de cidadania, além de ser muito simples de compreender, de acabar com toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha, de acabar com estigma ou sentimento de vergonha, é de elevar o grau de liberdade e dignidade para todo e qualquer ser humano. Aquela jovem que às vezes por falta de alternativa para a sua sobrevivência resolve vender o seu corpo, aquele jovem que pela mesma razão resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, o dia que houver para si e para todos na sua família uma renda básica de cidadania, e essa pessoa vai ganhar o direito e dizer não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, colocar a minha saúde e vida em risco. Agora posso escolher algo mais de acordo com a minha vocação, quem sabe aguardar um tempo, fazer um curso até que chegue uma alternativa mais de acordo com a minha vocação. Aqui também falei sobre a importância do advogado para a realização da justiça, sobre como democratizar o poder judiciário através de projetos de lei que apresentei no Senado para a eleição direta pelos magistrados e juízes de qual o presidente, qual o vice-presidente da entidade, de quão importante é a autonomia orçamentária para os diversos órgãos de justiça, sobre a importância de se prever o necessário no orçamento para o pagamento de precatórios, sobre a questão da liturgiosidade do poder público, sempre resguardando os direitos dos advogados e magistrados, de como é importante melhorar o sistema carcerário, Inclusive, ressaltei a importância de termos mais apenas alternativas no sistema de punições no Brasil e de como assegurar maior justiça estadual e federal, e levando em conta a importância do pacto federativo previsto na nossa Constituição. Ok, senador, muito obrigada e um bom dia para o senhor. Obrigada.